E das suas pegadinhas, se você fosse fazer um top, um top 10, um top 5, quais você acha que são as melhores? Me ajuda? Olheiro da quebrada. Olheiro da quebrada, essa pegadinha eu escrevi. Eu tava lá no Perizão, e tem um maluco que ele mora lá na rua de trás, que eu vi com o portão dele, tava meio que zoado. Eu escrevi essa pegadinha, mano. Falei, essa pegadinha, essa é foda. Se fosse pra eu fazer um top, igual você falou, olheiro da quebrada. Wi-Fi. Roubando Wi-Fi. Roubando Wi-Fi é uma pegadinha que em 15 dias deu 7 milhões, pai. Como que é essa daí, roubando Wi-Fi? Roubando Wi-Fi, eu bati na sua casa. Ah, tu vai reclamar do cara? Reclamar. Bati na sua casa, ela falou, tudo bem, queridão? Tranquilão? De boa, né? Pra você tá, né? Pra mim, não. Marquei um beozinho com a menininha aí, a menina fica me esperando aqui na rua de trás, e a droga do sinal da sua internet aí tá zoado. Você pagou a fatura, velho? Você cobre o cara? Eu cobro pra saber se você pagou, porque eu não tô conseguindo pegar o sinal da internet. Puta, essa explodiu. Roubando Wi-Fi, jornal no balcão, que eu chego no balcão e bato no jornal. A pá de terra também é foda. A pá de terra foi boa, porque eu tava do outro lado da grade. Aí eu dei uma deforgada, irmão. Pensa num crioulo. Pensa, porque eu sabia que o cara ia pular e eu jogava com gosto, mano. Só o negão lá, mano. A hora que eu vi ele chegou lá em cima, Jesus. Chegou essa? Não, como que é, tem aí, ô, Nick? Essa aí é foda. Ele tá cavando um bagulho, o cara passa na rua, velho, mas ele joga uma pá de terra no cara. Ah, então ele tá do outro lado da grade. Só que ele tá do outro lado, maior gradona da hora, mano. O cara não tá tete-a-tete, entendeu? E teve uma que eu gelei mesmo, que eu... Essa aqui, ó. Nossa, essa é foda, viagudo. E eles caram aquela grade ali? Onde é isso? Isso é... Osasco. Toma. Nossa. Puta, ela já saiu logo xingando essa daí, velho. Você não tem vergonha na sua cara, não? Menina tão simpática, falando palavrão. E eu tô indo pro trabalho e tal. Olha, eu falei, pula, pula. Falei, pula. Você fica atiçando ainda. Fica atiçando, porque eu sei que não vai. Teve um negão assim, eu saí correndo lá pro fundo. E ele subiu? Eu achei que ele ia pro lado. Ele tava lá de cima. Ele tá tentando quebrar a grade. Você joga mais? Não. Puta, eu tô da mãe de mandou. Vendo a careca do cara. Ficou vermelha, cara. Como é que eu subo aí? Eu falei, pelo céu. Falei pra ele. Muito automático, mano. Você deu sorte, seu arrombado, porque... Você deu sorte que eu não consegui... Olha como é que eu folgava. Falei, vai, vai, vem, vem, vem. Gostoso, velho. Você é assim... O cara cheio de ódio. É tipo o Leandro do outro lado da jala, né? É, mano. Aí é gostoso demais. Tipo o cachorro no portão. É. É, ele fica de boa. Coitado desse tiozinho. Olha, você aí já viu? Tentou frear, fiado. Isso, é automático. Os caras encasmam na grade aí. Uhum. Tem algum que você jogou de novo? É, não. Eu só saí lá pra trocar ideia com esse tiozinho, porque ele era tiozinho, mano. Olha aí, a equipe tá pegando aí. Olha, eu já meti a mão na cara. Olha, eu não sei de nada, não. Aí eu fui lá pra limpar a minha sujeira só. E aí a minha roupa, como é que fica? Eu falei, leva pra tua casa. Udi, tinha um espaço ali, mano. E se o negócio tivesse visto aquele espaço ali? Rapaz, ele tem que me catar, porque eu sou sabonete na corrida, pai. Quiabo puro. Falei, ah, leva lá pra tua mulher lavar, seu pé de breque. Aí como eu vi que é tiozinho, olha lá, ele não aguentava nem correr. Eu falei, esse aí dá pra... Só pra ele correr atrás, né? Esse aí, coitado. Aí eu falei pra ele, você acordou agora, senhor Noia. Acordou agora, caramba. Show de pulga a cabeça do cara. E você fica putão, né? Não, e eu quero ter a razão de ficar puto com o cara que tem que ficar. Agora esse aí eu gelei, pai. Agora? Esse. Aí eu já vou te falar, aí é raiz, ó. Se liga, aí é gueto puro que vem vindo aí, ó. Ó, se liga na pegada. Olha a passada. Olha a passada. Olha o tamanho do cara, gusão. Olha o tamanho dele. Ele é brabo, hein? Ele tá vindo no ódio, já alguma coisa que aconteceu. Tá com fome, tá com fome. Nossa. Nossa, viado. Viado, foi em terra que somos o caralho. Eu queria empurrar a grade, mano, que eu vou ficar aí. Não dava, porque senão eu podia machucar. Se ele passa, machuca ele. Ele desceu. Eu desci pra levar uma. Vai, vem. Aí ele foi dar a volta e eu fui pra lá. Ele dá a volta? Ele foi dar a volta lá. Eu fiquei com bala. Ai, caralho. Mas já teve casos de tomar uns boxes mesmo fortes fora, exceto aquele caso. Você é do Prata? Ah, já. Costela. Eu fiz uma pegadinha, picanha no bafo. Chegava com o prato na mesa do cara. Aí, irmão. Vou botar essa pegadinha aí. Picanha no bafo. Caralho, miado. Aí o maluco, pumba, deu, mas deu, gostou. É porque eu tava bem perto. Aí deu um soco, eu só trinquei, eu revelei rapidinho. Porque eu pensei que ele tava armado. Porque ele ficou se coçando, mano. Falei, o quê? Eu vou revelar logo, mano. Aí a hora que eu fiz assim no bife dele, mano. Aí, ó. Picanha no bafo. O segredo é que é o bafo. Bafo Produções. Nós temos a picanha no bafo. Foi dez contas, dez reais. Eu quero, hein? Gostei. Coitado. Pra picanha, dez reais. É barato. Dez reais não existe, né, pai? Se você patiçar, o cara já é a isca, né? É. Foi seco. Não apaga, não, pai. E chega cru ainda, carne. Não apaga, não. Chega cru. Agora ele vai pedir, mas não é no bafo? Ó, agora eu vou dar piada. Cara, o cara já vai afurar da vida. Não, eu não quero, não. O maluco tá de boeta, até com a mão no bolso. Não, é o último, quer dar pra frente. Oxi, precisa de te beijar, caralho. Mas furou nem mim. Aí, ó, você gosta de bafo? Então toma. Ixi. Pensei que ele te dá um beijão. Pensei que ele me dá um selinho. A viz aí vai brigar só pro cara. Bota lá que ele tomou um box lá, Nick. Bota, bota no, 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 no. Esse aí, esse maluco. Bota a mãe do braço do cara, Jão. E aí ele metendo, mano, de louco nem mim. Que goçava, goçava. Falei, mano, será que é ou não é? Porque eu já fui preso. Bicadilha de polícia. Pega a pegadinha aí depois, aí, irmão. Que eu fui preso pelo polícia civil lá. Tava vendendo pó, mano. Pó de café, mano. Última vítima, mano. Aí, ó. Olha lá, tá vendo? Pensei que ele tava... Ih, mas parecia que tava... Nossa, mano! Deu algum tapão na lata. É isso que você queria, pai? Ô, mas parece que ele tava com a peça, não. Nossa! Então, aí é um celular, mano. É um celular? Só pra itemizar. Valeu de eleia. Eu pensei que era, porque daí eu já ia revelar. Tchau!